E pra escolher a residência foi novamente um processo difícil. Eu tava, né, durante a faculdade eu sempre achei que eu queria fazer Neurologia e depois Pediatria. A maior parte da minha faculdade eu queria fazer Pediatria. E aí chegou no Internato. E aí no Internato eu queria fazer toda a matéria que eu tava no Internato. Então no Internato de Ginecologia e Obstetrícia eu falava que eu queria fazer GO. E aí no Internato de Pediatria eu falei, ai não, é Pediatria que eu vou fazer. No Internato de Cirurgia eu decidi que eu queria fazer Cirurgia. E foi tudo muito confuso pra mim. E na verdade eu escolhi a Dermatologia também nos 45 do segundo tempo. Quando eu parei pra pensar e falei, não, agora eu tenho que decidir porque eu tenho que fazer a inscrição da prova. Então eu já vinha me preparando pra prova de residência, mas ainda não tinha certeza do que eu ia fazer. E aí quando eu precisei tomar essa decisão, foi assim, difícil, mas falei, não, eu vou fazer Dermatologia. E o processo de escolha foi mais ou menos o inverso, assim. Eu pensei na vida que eu queria ter, na qualidade de vida, em como eu queria que fosse a minha rotina dentro da medicina. Porque pra mim uma coisa muito importante é a família. E eu queria ter tempo pra me dedicar pras coisas da minha casa, pra minha família. E aí foi nisso que apareceu pra minha Dermatologia. Eu gostava muito, mas eu tive pouco contato com a Dermatologia na faculdade. E aí eu fiz essa escolha e, assim, foi a mais acertada. Eu sou muito feliz na Dermatologia. Acho que é uma ótima especialidade, que tem um grande campo de atuação, que agrada todas as pessoas. Tem patologia, cirurgia, procedimento, uma clínica muito ampla. Então eu sou muito feliz com a minha especialidade. Tchau, tchau, tchau.